Bom dia, irmãos! Começa agora mais um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, o Café Teológico. E esse programa tem como objetivo trazer as verdades da Palavra de Deus para você que está nos assistindo e, principalmente, levar a fé bíblica e reformada para todos os nossos irmãos. E o tema que nós estamos trabalhando é a Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós trataremos o capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade. Está conosco o reverendo Paulo Neves Figueiredo. Reverendo Paulo, dá um alô aí para a turma. Reverendo Paulo, Reverendo Ítalo, meus queridos que estão nos assistindo aí, é um prazer estar com vocês, mesmo que virtualmente. Nós nos sentimos muito honrados também pelo convite do reverendo Ítalo para participarmos dessa exposição. A exposição tem aí uma sequência dentro da Confissão de Fé de Westminster. Eu sou aqui como o Ítalo já nos apresentou quando nós estivemos na sua igreja querida, em Barra do Piraí, Presbiteriana de Barra do Piraí. Nós somos daqui pastor na igreja Presbiteriana de Caraí, aqui na cidade de Terói, no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos dado essa graça de aqui pastorearmos ao que muitos irmãos amáveis, aqui a ovelhas preciosas de Cristo. E eu me apresento então assim, e mais uma vez agradeço a oportunidade de, de fato, poder pensar juntos aí na belíssima doutrina acerca da pessoa de Deus e da Santa Trindade. De certa forma, nos edifica muito, a segunda graça de Deus, o pensar nessas coisas à luz da Palavra do Senhor. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, reverendo o Ítalo. Nós agradecemos, né, mais uma vez, ter o privilégio de ouvir o reverendo Paulo aqui e ter o reverendo Paulo conosco. O texto básico que nós vamos ler é Deuteronômio 6, versículo 4, e diz, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E com esse texto nós começamos a exposição da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2. Se você ainda não tem, você pode baixar gratuitamente a Confissão de Fé pelo aplicativo na Play Store. Você procura lá por Confissões Reformadas e está de graça. Tem a Confissão de Fé, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, e também está no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Estão fazendo propaganda, né, do nosso aplicativo da Igreja, que é de graça também, né, e o aplicativo da Confissão de Fé. Então, se você não tem o livro para esse estudo, né, você pode baixar e acompanhar aí o livro. Reverendo Paulo, eu vou lendo aqui cada artigo e a gente vai pausando e comentando, né, tem algumas perguntas para a gente fazer. Então, capítulo 2, de Deus da Santíssima Trindade, e começa assim, E aí, eu já parei por aqui com uma pergunta. Se a gente considera essa afirmação, como diz a Palavra de Deus e também Deuteronômio 6, 4, e aquela frase popular, todos os caminhos levam a Deus. Como é que a gente entende essa afirmação popular, né, todos os caminhos levam a Deus? Perfeito. Na verdade, a gente poderia, de certa forma, a Ivano Ítalo e meus irmãos aí que estão nos assistindo, dizer que, de certa forma, sim, todos os caminhos levam a Deus. Aí você vai, que está nos ouvindo, vai dizer assim, mas pastor, sempre a ouvir que só há um caminho para Deus, né, por meio de Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, como até está falando de Deus, por meio do apóstolo Paulo. Mas, por outro lado, essa pode ser, de fato, entendida como uma verdade, todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, que sentido? No sentido de que todo homem, todo homem, há de prestar contas diante de Deus. ainda que ele fuja de Deus, ele há de se achegar diante desse Deus, que é criador, o mantenedor e o juiz, aquele que há de consumar todas as coisas no dia de Cristo. Então, por mais que o homem fuja deste Deus, ele há de se encontrar com esse Deus. Então, de certa maneira, sim, todo caminho leva a Deus. Ou para ser por Deus salvo e conduzido ao reino, ou para ser por Deus justamente condenado e conduzido ao inferno. Mas todos os homens estarão diante do tribunal de Cristo. Então, de certa forma, todo caminho leva a Deus. Mas é óbvio que, nessa afirmação também, há um perigo, em outro sentido, de entender que qualquer religião ou qualquer tipo de espiritualidade pode levar o homem à salvação que há em Deus. Ou pode levar o homem às pazes com a divindade. Isso é um perigo entender assim. Porque a Bíblia diz, como nós citamos no início da nossa fala, que só há um caminho entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, ele é chamado mediador. Ou seja, a ponte, aquele que nos leva a Deus, aquele que, credo nele, nos traz paz com Deus. Nos faz povo de Deus, filhos de Deus. É como o apóstolo João diz, lá no capítulo 1 do seu Evangelho. Que nós fomos, de fato, nós que cremos, somos feitos filhos de Deus. Nós que cremos em Cristo. Então, esse Deus único e verdadeiro, esse único Deus que existe, real, poderoso, é o Deus, por um lado, e todos os homens vão de estar em sua presença. Ou para serem salvos por Ele, aqueles que estão em Cristo, para terem consumado, melhor dizendo, a sua salvação, para ter consumado a sua salvação, ou para serem por Ele condenados. Mas o único caminho a Deus, que leva, como usa a perventurança, tem o nome. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o único caminho ao Pai, ao Deus verdadeiro. E aí, eu queria perguntar sobre isso, né? E quando a Bíblia fala das partes do corpo atribuídas a Deus, por exemplo, a mão de Deus está estendida, vai abençoar os olhos de Deus. E como é que a gente entende sobre isso? Uma boa pergunta, Evelino Ítalo. Quando a Bíblia usa dessa linguagem, nós temos que lembrar algumas coisas do porquê que Deus, assim, através do Espírito Santo, o autor da Bíblia, através dos homens que Ele inspirou, usa de tal linguagem, se vale de tal termo, de tal maneira de se revelar e se fazer conhecido. A primeira é que Deus, Ele fala com homens. Então, Deus, Ele se adequa, por assim dizer, Ele se monta, por entendendo assim, a linguagem humana. Deus não poderia falar na linguagem divina, por assim dizer. Deus precisa, de certa forma, uma vez que decidiu se revelar ao homem, e Ele fez isso livremente, não é obrigado a isso, Ele fez isso livremente, mas tendo decidido, então, revelar-se ao homem, Ele precisava, então, uma vez que é sábio, Deus sábio, todo poderoso e sábio, usar a linguagem humana para se fazer entendido aos homens. E, então, Deus querendo se revelar a um homem, a criatura que Ele criara, e se fazer entendido, Deus, então, usa e se vale na sua palavra, na Bíblia, de o que chamamos de antropomorfismo, né, assumir a forma de homem ou a linguagem comum dos homens. Então, Deus, Ele usa termos, não que, de fato, lhe fazem justiça, ou seja, que revelam o que Deus é, mas que melhor nos fazem entender o ser de Deus, o seu cuidado. O exemplo que eu lembro é no livro do Deus, das mãos de Deus, né? Deus é Espírito. O próprio Jesus Cristo disse isso, né? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. E, em verdade, está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, né, no encontro da mulher samaritana. Mas, então, Deus é Espírito, Deus não tem mão, Ele não possui mãos. Mas, essa linguagem antropomórfica, né, que Deus assume formas humanas, nos faz entender melhor o cuidado de Deus, né? A ideia de que as mãos de Deus estão sobre nós, nos abençoando, que os seus olhos estão atentos aos nossos sofrimentos, às nossas tristezas, ao que passamos neste mundo, isso tudo é uma maneira que Deus usa para se fazer entendido por nós. Porque, se não fosse assim, se não for assim, nós jamais entenderíamos a Deus em toda a sua glória, infinitude, né, ser puríssimo, como diz a confusão, sendo Ele Espírito. Então, Deus, Ele, por assim dizer, se rebaixa, por assim dizer, Ele vem até nós com a linguagem própria nossa, mas não que Deus tenha, de fato, um corpo e nada disso. O Filho tem, né, já se adiantando aqui, a segunda pessoa da Trindade, sim, ao se encarnar, Ele, ali, agora, possui um corpo, né, mas o Pai, o Deus, Pai, é Espírito, né, como a Bíblia diz. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Então, no céu, será que vai ter três tronos? Um para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Muita gente, às vezes, faz essa pergunta, né? Mas só Jesus tem corpo. E no céu, nós vamos ver o Pai? Vamos ver o Espírito Santo? E aí? No céu, nós veremos a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o Pai não pode ser visto porque Ele é Espírito. A terceira pessoa da Trindade já é, por óbvia implicação também, possível de se ver, porque Ele é chamado Espírito Santo. Mas o Filho, uma vez encarnado, agora é também acessível aos nossos olhos, como tanto que o apóstolo João, no primeiro, no seu primeiro capítulo, no seu Evangelho, diz lá, e nós vimos a glória de Deus, nós vimos o Filho, nossos olhos, na sua carta, nas Epístolas de João, e diz, nossos olhos o viram, nossas mãos o apalmaram, então, no céu, nós veremos a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eu responderia essa pergunta, reverendo Ítalo, da mesma forma, equivalendo na resposta do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, a pergunta de Filipe, que quando Filipe se reporta a Jesus Cristo, quando ele se dirige a Jesus Cristo, ele diz isso, ele diz assim, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, deixa-nos ver a Deus. E aí Jesus responde, Filipe, quanto tempo estou convosco, e não me tem desconhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, verdadeiro, vivo, eterno, poderoso, e nós teremos prazer insondável, indecível. Nós só saberemos o que é na sua virtude, naquele dia, quando Cristo se revelar, mas então nossos olhos verão a Deus. Então, o Filho será visto por nós. Isso basta, porque o Filho é a exata expressão do ser de Deus. Então, nós não ficaríamos frustrados de não ver todas as pessoas de idade, porque no Filho nós veremos a plenitude de Deus. Hebreus capítulo 1. Perfeito. Exatamente. E aí é que vai citando os atributos de Deus, e eu quero mostrar pra quem nunca olhou a Confissão de Fé ainda, pra ter uma noção, que depois de cada artigo, a Confissão de Fé traz as referências bíblicas, que são textos-prova. Então, você que está acompanhando o estudo, pode se perguntar, mas de onde que o pastor Ítalo, o pastor Paulo, agora, nos acompanhando, estão falando dessas coisas? Nós estamos falando dentro das Escrituras, porque esse parágrafo aqui da Confissão de Fé está trazendo pra nós todas as referências com relação às atributos de Deus. Então, nós não vamos citar todos os textos, mas você, em casa, pode conferir, fazer como os cantos de Bérea, e ver aqui as referências da Confissão de Fé, referências bíblicas. E aqui vai falar de um dos atributos de Deus, que é que ele é imutável. E eu quero perguntar, reverendo Paulo, mas se Deus é imutável, por que diz lá em Gênesis que ele se arrependeu? Mais uma pergunta aí. Essa pergunta, ela acaba tendo como resposta, de certa forma, aquilo que nós falamos, quanto àquela pergunta sobre, se Deus é espírito, como ele tem mãos, como aparece Deus com mãos e olhos, na Bíblia. É a mesma coisa, quando fala do arrependimento de Deus, Gênesis diz lá, que Deus se arrependeu de ter feito homem, na terra, quando a terra estava consumida por a violência do homem, ali, a ideia é que Deus está usando Calvino, o grande Calvino, o Revolvador Calvino, um homem muito piedoso, sábio, segundo a graça de Deus, escreveu que quando Deus se revela na Bíblia, ele está como uma ama, algo cirando para uma criança, então, veja, quando você fala com a criança, você não usa a linguagem adulta, e nem poderia, porque a criança não entenderia, a criança não entende a linguagem ainda, você tem termos que você não pode usar, então, você não usa uma linguagem muito simples, você populcia, você usa algumas sílabas ali, e a criança responde, é mais ou menos isso que João Calvino diz que Deus, na sua palavra, faz, veja, não quer dizer que Deus, que ele está falando conosco, de brincadeira, como um adulto faz com a criança, não é essa a ideia, a ideia é que Deus tem que se rebaixar, ele não pode usar a sua linguagem divina, ele tem que ir à linguagem da criatura, assim como um adulto tem que ir à linguagem da criança, para se fazer entendido, então, na Bíblia nós temos isso, então a ideia, e quando eu for rebaixar aqui também, meu reverendo do Ita, meus irmãos, eu estou dizendo assim, usando o termo, de uma maneira depreciativa, como se o homem não tivesse honra, a criatura criada por Deus, não tivesse honra, a ideia é de que Deus, tem que de fato usar uma linguagem, que não é dele própria, antes era a linguagem da criatura, essa ideia, tá? Mas, voltando ao ponto, quando lá em Jesus disse que Deus se arrependeu, na verdade, não é porque Deus tinha um plano, foi executar um plano, viu que o plano deu errado, e aí colocou a mão na cabeça, ai gente, o que eu fiz? Não é essa a ideia, a ideia ali é que, o termo usado, ele é usado, ele é colocado ali, para dar uma ideia, de que Deus, viu que o que o homem, aquilo que, o homem que ele criou, estava no estado, corrompido, aquilo doeu o coração de Deus, é interessante que nesse versículo de Gênesis, diz assim, e se arrependeu Deus, e aquilo foi pesado em seu coração, aquilo lhe pesou no coração, então, a segunda forma, do versículo, explica melhor, a ideia é de que Deus, sentiu o seu coração pensado, por aqui, não de, porque Deus tinha feito algo errado, mas, o pecado do homem, fez com que a glória dele, na criação, criado por Deus, houvesse esse corrompido, e aquilo foi pensado, no coração de Deus, então, é essa a ideia, então, ali não é que Deus se arrependeu, de fato, tendo feito uma coisa errada, e aí, quer voltar atrás, como nós, nos arrependemos, mas, é uma linguagem que, explica mais ou menos, aquilo que Deus sentiu, quando vira o pecado, do homem, e a terra, a violência, né? Certo, então, vamos continuar, a leitura aqui, então, Deus é espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, tem uma música aí, uma música gospel, que ficou muito famosa, que diz que, ninguém explica a Deus, e aí, reverendo Paulo, esse atributo aqui, que Deus é incompreensível, então, quer dizer que, ninguém explica a Deus, será que a gente poderia, acompanhar, essa música, ninguém mesmo, explica a Deus, ou, o que a palavra, traz para nós, o que, de Deus se pode conhecer, foi revelado, como é que a gente entende, isso aí? A gente tem que ter cuidado, com alguns movimentos, que, acabam se revelando, por meio de muitos, artistas gospel, muitas músicas, que, às vezes, são criadas, e até com boa vontade, às vezes, tem outras que é só, para ganhar dinheiro mesmo, mas, às vezes, são criadas com boa vontade, mas, contam com uma certa ignorância, do que a Bíblia, nos diz e nos apresenta, então, a gente tem que ter certo cuidado, se alguém, diz que ninguém, explica a Deus, no sentido, eu não sei se é o seu sentido, da música, embora eu imagino, talvez, que seja, mas, a gente não pode bater o martelo, quem sabe, disso é o autor da música, mas, se alguém, diz que ninguém, pode explicar a Deus, querendo fugir, ou desprezar, a revelação, de Deus, na palavra, de Deus, dizendo, que aquilo, que a palavra de Deus, é palavra, apenas de homens, esse alguém, está enganado, seriamente enganado, Deus, sim, pode ser conhecido, naquilo que ele, quis revelar ao homem, há um texto da Bíblia, que diz isso, claramente, que diz que as coisas ocultas, pertencem a Deus, e as reveladas a nós, aos nossos filhos, então, Deus, sim, pode ser conhecido, objetivamente, naquilo que ele, de si mesmo, se revelou, nas escrituras sagradas, sagradas, agora, é claro, a Deus, é um ser infinito, e nós, seres, finitos, não podemos ter, compreensão, plena, do, da infinitude, que é Deus, então, sim, por um lado, não há como entender, a Deus, plenamente, porque o, o infinito, não cabe no finito, então, não há como, de fato, conhecer Deus, o próprio apóstolo, Paulo, pensando, nos designos de Deus, quanto a reeleição, e a rejeição, ele, no final, lá em Romanos, depois de pensar nisso, até do capítulo 1, até o capítulo 11, no capítulo 12, ele diz, ó, profundidade, da riqueza, e do conhecimento, e da sabedoria de Deus, quem é que foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, que depois fosse restituído, então, Paulo diz, ó, profundidade, da riqueza, do conhecimento de Deus, então, sim, por um lado, Deus não pode ser, por um todo, conhecido, porque o infinito, não é, não é comportado, pelo finito, mas sim, irmão, só volto a repetir, aquilo que, Deus quis, nos dar a conhecer, é sim, possível, graças a Deus, conhecer, nas páginas, das escrituras sagradas, com o auxílio do Espírito Santo, então, sim, nós podemos conhecer a Deus, por meio de Cristo, daquilo que Deus quis revelar a nós, por meio das páginas das sagradas escrituras. Certo. E a confissão continua. Muito bem, muito bem. A confissão continua, e aqui vai falar de atributos de Deus, mais atributos, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória. Quando a gente pega essa parte aqui, fazendo tudo para a sua própria glória, seria Deus egoísta, fazendo tudo para a sua própria glória? Legal. Pela providência divina, eu tratei um pouco desse assunto ontem, numa reunião também transmitida para a igreja, reunião de oração, e nós estamos estudando o Catecismo Maior, do Westminster, e a pergunta de número 18, fala sobre a providência divina, e fala que tudo que Deus opera no mundo, por meio das criaturas as quais Ele governa, juntamente com suas ações, promovem a glória dEle, reconforto e promovem a glória dEle. E não, Deus não é egoísta, longe disso, longe disso, Deus é justo. Por que Deus tem que ser glorificado em tudo que Ele faz? Porque o ser de Deus merece glória. Veja só, irmãos, uma coisa importante aqui, se Deus não fizesse tudo para a sua glória, Ele seria injusto. Porque Deus sendo o ser glorioso que Ele é, a glória, a glória lhe cai bem. Por isso, tudo é feito para a glória dEle. Pensar que isso é injusto, aí sim é prepotência. Aí sim é egoísmo. Quando o homem pecador acha que Deus tem que fazer tudo para a glória do homem, para o bem-estar do homem. Ora, meus irmãos, pensem comigo, o homem pecador, o que nós merecemos da parte de Deus? Qual é a nossa glória? A não ser Cristo, né? A cruz de Cristo, como Paulo diz, eu vi glorindo a cruz de Cristo, é a única glória que o pecador tem, é a cruz de Cristo. Então, quando Deus diz que Ele faz tudo para a glória dEle, nós só podemos nos conformar lentamente com isso, porque isso é justo. O Deus glorioso, santo, bendito, eterno, sem mancha, imutável, esse Deus merece toda a glória. E todas as coisas devem cooperar de maneira justa e coerente para a glória desse Deus glorioso. Então, qualquer crente, qualquer pessoa arrependida, salva, e que possui o Espírito Santo, não terá nenhum problema em, 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 nas fases dessas sagradas escrituras, reconhecer e saber que Deus faz tudo para a sua glória, porque isso lhe cai bem, é isso mesmo lhe convém, isso é que é justo. Uma vez eu ouvi, eu não sei quem que eu ouvi, provavelmente é o John Piper, mas ele falou, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Então, e qual é o fim principal de Deus? O fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Então, eu gostei muito dessa resposta, o que o revêndo Paulo acabou de nos falar. Legal. Continuando aqui, então, ele é incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, e segundo o conselho, sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, gracioso, muito bondoso, e verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Reveando Paulo, a gente não escuta muito sobre a ira de Deus. O que a gente pode falar sobre a ira de Deus, sabendo que é um atributo de Deus? É perfeito. É comum na nossa, eu digo, não diria só na nossa sociedade, aqui brasileira, mas é comum dos homens além dos ateus, não só rejeitarem toda a concepção verdadeira de Deus, é o que a gente não pode falar da soberania, de tudo Deus fazer para a sua própria glória, mas também rejeitar qualquer doutrina que exponha a justa ira de Deus. antes de, meu querido Reveno Índolo, antes de falar da ira de Deus, é bom também lembrar, irmãos, que nós reformados, e graças a Deus por isso, bíblicos reformados, pelo menos procuramos ser a luz da Bíblia, da graça de Deus, nós às vezes podemos muito nos darmos e carregarmos muito da nossa palavra e pregação sobre a ira de Deus, nos esquecendo também da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça que é real, nos alcançou, então isso, é preciso se lembrar também dos nossos rincões, né, dos nossos arraiais, porque às vezes nós queremos, e não sem motivo, eu acho que é justo também, porque se houve tanto de um Deus, desse evangelicalismo moderno, de um Deus que só ama, só perdoa, que suporta tudo, que tolera tudo, como se fosse, né, uma divindade que nunca, nunca repreende o pecado, convive com o pecado muito bem, faz pistas grossas, então, isso é muito comum na nossa sociedade, né, que alguns chamam de pós-moderna, né, mas o fato é que a igreja reage a isso, lembrando sim da ira de Deus, da justa ira de Deus sobre o pecador, mas mesmo assim, nós devemos tomar cuidado pra gente não pesar muito a mão, falando só, e caindo no erro, que cai a sociedade contemporânea, de só se reportar a uma faceta do ser de Deus, no caso, né, deles, o amor, o perdão e a graça, e nós caímos em outro erro, e ficamos só na ira, na justiça que vem sobre aqueles que não aceitam a Jesus Cristo, acho que a nossa visão bíblica, e visão também defendida pelos reformadores, pela confissão de fé, que no próprio artigo deixe isso tudo claro, ela deve ser equilibrada, ela deve ressaltar a misericórdia, o amor, a graça, mas também a justiça, a ira de Deus, mas, meus irmãos, respondendo agora objetivamente a pergunta do ídolo, a ira de Deus, meus irmãos, é a alma que a Bíblia toda fala dela, e para você ter uma noção, eu queria trazer outra dinâmica bem, a minha do ídolo, se for possível, algumas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, né, meus irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia, eu e você, nós precisamos conhecer a Bíblia corretamente, em vez de estarmos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Novo Testamento fala de um Deus que é ira, ira santa, justa quanto o pecador, mas também o Deus do Digo do Mente é um Deus gracioso, é um Deus que salva o pecador, Deus se perdoa, nós podemos ver inúmeras vezes no Antigo Testamento Deus mostrando a sua misericórdia, eu me lembro aqui, por exemplo, do caso de Raab, a Meretriz, que foi poupada da destruição de Jericó, porque confiou no Deus de Israel, no Deus dos espias, também me lembro de quando Davi, tendo adulterado com Batsaba, com Betseba, merecendo a morte, Deus o perdoou, embora ele merecia a morte, Deus o perdoou da sua graça, o alcançou em Cristo, a Isfraão, quando mentiu, Deus também, apesar disso, guardou em suas peregrinações, Jacó, quando enganava, também Deus o preservou, então, inúmeros exemplos, nós podemos dar da graça de Deus no Antigo Testamento, da mesma forma, o Antigo Testamento também apresenta não só um Deus que continua perdoador, continua misericordioso para todos aqueles que buscam nele refúgio, mas um Deus também que se ira no Novo Testamento, eu me lembro aqui no caso de Ananias e Sapira, que mentiram lá em Atos 5, mentiram dizendo que todo o dinheiro que havia sido recebido na venda do imóvel deles, estava ali sendo dado como contribuição para a Igreja Primitiva e era uma mentira porque eles guardaram como diz o texto parte daquele valor, eles caíram mortos ali, fariam mortos porque mentiram ao Espírito Santo, porque mentiram a Deus, então Deus é um Deus que julga e Ele continua julgando mesmo ali no Novo Testamento e também em Apocalipse você vê a descrição do Deus e de Jesus como aquele que tem chamas, os olhos como chamas de fogo, você vê Paulo dizendo que Jesus Cristo virá e retribuirá a cada um segundo as suas obras, você vê também Paulo dizendo que o apóstolo Paulo dizendo que os adúlteros, os mentirosos, os covardes, os sodomitas, eles não entrarão ao reino, eles não entrarão ao reino, serão lançados no fogo e enxofre que é a segunda morte, então veja, Deus é um Deus de isa e não entender assim é não conhecer a Bíblia, é não se submeter à pessoa de Deus, a um dos seus atributos, a sua ira, então Deus salva, Deus perdoa, Deus tem misericórdia, mas Deus também, ele se ira, ele é justo também para com o pecador que não se arrepende, ele também dará paga, então é um Deus que nós amamos e nós devemos também temer, eu termino com a frase de Paulo, do apóstolo Paulo, nos versículos, ele diz assim, considerar e pôr sempre a bondade e a severidade de Deus, as duas coisas não podem sair das nossas mentes, a bondade e a severidade de Deus. Certo, Evelina, e no evangelismo, as pessoas às vezes evangelizam falando, Deus te ama, esse chavão evangélico, Deus te ama, será que cabe no evangelismo, exibe mesmo misericórdia, como é que a gente entende isso? É, não, não cabe, não cabe, embora talvez, né, eu ou os irmãos já tenham usado, né, sem má fé, óbvio, mas não cabe, teologicamente não é preciso, né irmão, a gente precisa ser justo com a verdade, porque a verdade é que liberta, então, fica um pouco, soa um pouco falso, irmãos, na verdade, nós dizemos que Deus ama qualquer pessoa, a Bíblia diz que Deus ama o justo, Deus tem prazer naquele que crê em Jesus Cristo, é esse que Deus ama, e a Bíblia diz que Deus aborrece aquele que anda em maus caminhos, então, quando eu me aproximo de alguém para evangelizar essa pessoa, eu não posso fazer as separações como Deus te ama, né, primeiro que eu não conheço aquela pessoa, né, aquela pessoa pode ter uma vida totalmente contrária a Deus, ele pode, muito possivelmente, nem querer ser amado por Deus, tem pessoas que são aí, ateus, que não creem em Deus, tem ódio de Deus, então, se eu falar uma pessoa que testa que Deus o ama, atestar isso, é claro que o amor de Deus pode alcançar aquela pessoa, como pode alcançar todo e qualquer homem que Deus escolheu para a vida, só que isso está segundo lá os designos secretos de Deus, quem ele chama, quem ele rejeita, isso pertence a Deus, isso não é acessível, então, talvez a melhor forma de evangelizar alguém não seria Deus te ama, trazendo a pessoa, levando a pessoa uma zona de conforto que talvez não seja verdadeira, talvez a melhor maneira seja mostrar o amor de Deus em Cristo pelo pecador, e o pecador o havendo alcançado, se arrependerá dos seus pecados e confiará totalmente em Cristo Jesus, e aí dizer a pessoa que nós evangelizamos, olha, se você for alcançado por Deus, você há de se arrepender, você há de confiar em Cristo, então, arrependa-se, porque Cristo oferece o seu amor a todo aquele que se arrepender, todo aquele que se converter a ele, talvez essa maneira seja uma maneira mais verdadeira, certamente, seria não, certamente uma maneira mais verdadeira de nós evangelizarmos com a verdade, e não fazemos assemelações que não são tão justas e verdadeiras, dependendo do caso a quem nós dizemos essas coisas, então, tem que ter muito cuidado a falar coisas assim, mas também não deixar de pregar o amor de Deus e Cristo para todo aquele que se arrepende, né? Se a gente fala de qualquer maneira, né? Ah, Deus te ama, muita gente vai falar assim, é, eu sou bom mesmo, né? Eu sou bom, então, falta a má notícia, né? Antes de dar uma boa notícia, que é o Evangelho, né? Em Cristo, falta a má notícia nesse evangelismo, do evangelicalismo, né? E aí, eu lembro do reverendo Hermes, que ele fala sobre o evangelismo dentro da criação, queda, redenção, né? Então, quer dizer, primeiro você precisa situar o homem onde ele está, quer dizer, você é um pecador, assim como na pregação de Pedro, né? Que aí, o que aconteceu? Depois daquela pregação, as pessoas ali perguntaram, o que faremos? Porque nós crucificamos Jesus. E aí, olha, cada um de vós seja batizado em Jesus Cristo, quer dizer, entra a fé, né? Então, primeiro, é necessário situar o pecador onde ele está, qual é a sua condição, dar uma má notícia, né? Depois você dá uma boa notícia em Cristo. Seria por aí, então? É por aí, muito bem, falou, muito bem. O Paul Washer tem um livreto que é muito bom também que ele diz lá, nada mais ou nada menos do que você falou e aí eu reforço com o Washer, dizendo que você chega para alguém e diz que Deus quer te salvar, se essa pessoa não tiver noção do pecado, ela vai perguntar salva do quê? Eu não preciso ser salvo, sou uma pessoa boa. Então, Deus te ama, fala assim, Deus te ama. Aí a pessoa vai pensar, não faz mais uma obrigação, né? Porque eu sou uma pessoa amável, e aí vai contrário ao que a Bíblia diz de todo homem, todo homem é pecador, ele está destituído da glória de Deus, ele está afastado alheio a Deus. Então, muito bem, e você citou bem aí a questão da Bíblia, né? Mostrando lá primeiro a questão do pecado para depois chegar, você vê que os apóstolos fazem isso quando escrevem suas cartas, o apóstolo Paulo em Romanos, antes de apresentar a salvação pela graça, a justificação pela fé, ele começa dizendo que todos os homens, judeus e gentios estão debaixo do pecado. Começa lá primeiro com queda. Isso aí. Então, nós terminamos o primeiro artigo, tem a segunda parte aqui agora, e eu, antes de chegar na segunda parte, eu queria te perguntar que esses dias saiu um texto aí de que está tudo online, né? A gente pode dizer que os atributos de Deus estão online? O que você acha disso? Não. Os atributos de Deus, eles sim não são comunicáveis, não são comunicáveis, mas eu diria que online não seria a melhor maneira de se referir aos atributos de Deus, até porque alguns deles não são incomunicáveis, né? Então, os incomunicáveis estão offline, deve ser. Offline, offline. E o perigo de estar online é que pode cair, né? É. A conexão pode cair, então, cuidado, cuidado com essa linguagem aí, ela traz muitas outras implicações. Sim. Então, a ideia, a ideia é que não convém usar termos assim, né? Não convém usar termos assim. Tá certo. Partindo aqui para o segundo ponto, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxer à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. E aí, eu pergunto, reverendo, se Deus é autossuficiente, por que ele criou o homem? Perfeito. Perfeito. Na verdade, Deus é autossuficiente, como diz bem, a construção de fé, ele em si, ele já se satisfaça, a ideia de autossuficiente é ele ter satisfação nele mesmo. Nada mais diferente do que a Bíblia diz, é como você diz no início, tudo o que a gente tem exposto aqui, tem fundamento do Bíblio, tudo o que a confissão de fé diz, ela diz, porque está baseada, ela diz baseada na palavra de Deus, né? Então, a nossa segurança na confissão é antes da nossa segurança na Bíblia na qual a confissão se fundamenta, né? Mas a Bíblia diz que Deus diz assim, eu sou o que sou, Deus se define nele mesmo, tá? A ideia de Deus é autossuficiente, Deus não criou um homem, porque ele estava lá na eternidade sozinho, triste, né? Frustrado, precisando de companhia, a gente tem que lembrar que Deus é um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, essas três pessoas, elas se relacionavam, se relacionam, né? Desde a eternidade, então, Deus não estava sozinho, as três pessoas ali em que consiste a trindade, estavam se relacionando, estão se relacionando sempre, eternamente, então, Deus não criou um homem, porque ele estava solto assim, eu precisava do homem, essa relação das pessoas da trindade, era ao Deus trino o suficiente, suficiente, então, por que Deus criou um homem, então? Porque, meus irmãos, Deus é amor, Deus é amor, que Deus, ele se amava, ele amava, assim, entre as pessoas da trindade, antes da fundação do mundo, tanto que Jesus Cristo vai dizer assim, um pouco antes de entregar a sua vida, ele vai dizer assim, pai, restitua-me na minha glória, glória que me desse, porque me amaste antes da fundação do mundo, então, Jesus Cristo era amado por Deus, o Filho sempre foi amado por o Pai, antes que houvesse o mundo, e o que Deus faz ao criar o homem? Deus está criando o homem para comunicar-lhe amor, Deus está expandindo o seu amor, ele quis dar a conhecer o seu amor, não porque ele era necessário, é interessante isso, né? Quando nós, quando nós estamos felizes, nós não precisamos de mais nada, mas não quer dizer que nós não queremos compartilhar a nossa felicidade, é interessante isso, né? Você já, querido rever do ídolo, meu irmão que está me ouvindo, minha irmã, você já experimentou isso, uma felicidade que independe daqueles que te cercam, você recebeu uma notícia da parte de alguém que te deixou muito feliz, isso independente das pessoas que te cercam, porque aquele motivo que me deixou feliz não tem nada a ver com as pessoas que te cercam, mas você não quer compartilhar daquela felicidade, você sai falando daquilo para os outros. Então, a ideia, quando Deus cria um homem, Ele quer compartilhar do amor que existe na trindade, mas não porque isso não é necessário, Ele está satisfeito dele, mas Ele bondosamente quis compartilhar disso para a humanidade criada. a humanidade é que de maneira ingrata se revelou contra o Criador, mas o Criador, Ele tem nele mesmo toda a satisfação, a sua satisfação nele mesmo, Ele é satisfeito. Ele criou o homem para compartilhar o amor que Ele já possuía na relação das três pessoas da trindade. Tá certo, Eberiano? E aí o texto prossegue dizendo, Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Pensando nisso, de que ele é a origem de todo ser, a Bíblia tem algum fundamento para a gente falar sobre o evolucionismo ou evolucionismo teísta, será que Deus usou esse método? Como que a gente explica isso? Pois é, não são poucas as tentativas de fazer com que a Bíblia converse com esta teoria evolucionista, é apenas uma, só lembrando, os irmãos devem saber disso, certamente são bem informados, mas o evolucionismo é apenas uma teoria, uma teoria carente, carente, carente de evidências, não é, se, meus irmãos, se Darwin estivesse vivo hoje, ele seria altamente, estaria altamente frustrado e seria alvo de um desprezo muito grande da comunidade científica, porque depois que foi descoberto o código do DNA, a informação que estava tirando o DNA, então a teoria darwinista do evolucionismo sofreu um grande apalo, um grande apalo, porque vocês sabem que o evolucionismo dispensa a figura do criador, né, o evolucionismo, depois eu já falo um pouco de evolução, de teia, evolução, isso teia, mas o evolucionismo, o clássico evolucionismo, ele dispensa a figura do criador, não tendo no criador a origem de todas as coisas, né, o homem veio ali de uma sobra, primitiva, primordial, é a linguagem que eles usam, né, a mistura ali de alguns componentes básicos que criaram toda a inteligência humana e todo o cósmico ordenado, muito ordenado, é isso que criam os evolucionistas, mas nenhum dos evolucionistas nos diz de onde surgiu aquela sobra primordial, de onde ela veio? Aqueles elementos que apareceram do nada, como é que eles apareceram? Então, eles não dão explicação a isso, eles não possuem explicação, eles não dão explicação também para o código DNA, a informação que possui, que está, melhor, inserida no nosso DNA, quem colocou aquela informação? A gente sabe, meus irmãos, que a informação depende de um ser inteligente, depende de um ser inteligente, a informação depende, o ser inteligente informa, ele coloca um código, é preciso uma mente inteligente para estabelecer um código, então, Deus, nós sabemos que é este ser criador, sábio, todo poderoso, mas os evolucionistas, eles não têm resposta para o que a ciência verdadeira já estabeleceu, mas voltando àquele ponto, se a Bíblia tem alguma, faz alguma menção, alguma parte dela da base para uma corrente evolucionista, sequer teísta evolucionista, não, não dá, não dá, meus irmãos, se nós fizermos uma leitura de Gênesis, capítulo 1 e 3, ler Gênesis, como tem que ser lido, porque Gênesis é uma literatura no estilo de uma narrativa, Gênesis conta a história, ele não conta, Gênesis não é um mito, não é uma fábula, Gênesis está contando a história, então, nós não podemos inserir nenhum texto de Gênesis, ou em 3, permite nenhuma inserção de algumas, algumas, alguma narrativa evolucionista, né, ali diz claramente que Deus criou o homem e a mulher, o homem e a mulher não foi fruto de uma evolução, ou que Deus tenha criado o mundo, e aí, depois de ter criado o mundo, permitiu que o homem, vindo de seres inferiores, evoluísse até a forma que se encontra hoje, de forma nenhuma, nós temos que ler o texto como o texto está lá, nós não temos, nós não temos, meus irmãos, nem autoridade para incluir no texto, adicionar o texto, o que o texto não diz, então o texto diz que Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher os criou, Jesus Cristo vai também ratificar isso que Moisés escreveu, quando diz lá aos homens da sua época, não ouvisteis, que Deus, não tem desvido que Deus criou homem e mulher, e mulher, Paulo vai dizer, vai fazer referência a Adão, por meio de quem o pecado entrou no mundo, então veja, a vida toda atesta que o homem é uma criatura de Deus, e não uma criatura que evoluiu, de forma alguma, isso tem base bíblica, né, crer na evolução, é crer, e outra coisa, só para completar, o evolucionismo não tem, tem base bíblica, tem base científica, nem sequer base científica, que já bastaria para nós não crermos em algo assim. E é interessante como a mídia influencia as pessoas, né, eu vi uma matéria, parece que foi indicado pelo presidente do Capes, né, um ex-reitor do Mackenzie, não sei se você viu essa reportagem, agora, como a mídia noticiou isso, é como se fosse uma pessoa completamente ignorante, né, pela posição dele, né, como criacionista, né, como ele, no Mackenzie, proporcionou debates nesse sentido, questionando essa teoria que a maioria da mídia tem defendido, né, e é claro, tem defendido também, porque convém, né, porque retira a Deus da história e eles têm direito de fazer o que eles quiserem, então, a gente... sobre isso, às vezes nós confiamos muito, como o Rebeiro tem exposto aí bem, nós confiamos muito na mídia, né, a mídia tem se provado, pelo menos a mídia tradicional, tem se provado inimiga da informação, né, há uma frase que diz que a mídia não informa, a mídia controla, ela não informa, ela controla, ela te fala o que ela quer que você pense e saiba, né, então, mas se nós voltarmos à história, fala assim, a ciência, qualquer compreensão de um criador divino é a retobra da ciência, é retrocesso científico, meus irmãos, é sabido, a pessoa que lê um pouco de ciência, do início da ciência, dos primórdios da ciência, quando a ciência nem ainda se chamava, quando nem tinha a pessoa do cientista ainda, que a ciência era um berço da igreja, a igreja foi um berço da ciência, a igreja na Idade Média, as grandes descobertas científicas passaram por cientistas que criam na existência de Deus, que eram teístas, eles criam na divindade, eles criam no Criador, no ser inteligente que havia criado, ordenado o universo, então, a ciência tem base, tem o seu berço no cristianismo, o cristianismo é um grande propulsor da ciência, foi o grande incentivador da ciência, uma certa feita estava lendo o Rebendo do Ídolo, que pense na ciência hoje, meus monstros, o que a ciência hoje tem feito, é óbvio que algumas coisas têm sido realizadas, mas, por exemplo, não se estabelece mais leis, você vê muitas teorias, mas poucas leis, poucas descobertas que se tornam leis, talvez, não é porque a ciência, não a ciência, não a ciência, porque, falar da ciência assim até seria injusto, porque não há unanimidade na ciência, não é? Ah, isso é muito importante, muito importante. Existem cientistas que têm uma linha, e existem cientistas que possuem outra linha, então, a ciência não é unânime, não há ciência. Quando a mídia diz, a ciência diz, a gente tem que desconfiar, então, porque a ciência é quem está dizendo, porque a ciência, dentro da ciência há visões diferentes. Perfeito. Nós temos visto isso aí nesse contexto do Covid-19, alguns cientistas se declaram a favor, alguns médicos cientistas se declaram a favor do isolamento horizontal, outros do isolamento vertical, alguns cientistas disseram que não era necessário usar máscara, agora já é necessário usar máscara, então a ciência está sempre se corrigindo, né? Aliás, dizem que a virtude da ciência é duvidar. A boa ciência não é aquela que fica atestando coisas, mas sempre está duvidando as coisas para que se chegue a uma verdade, né? Você também estudou sobre o átomo na sua época da escola? Também? Na minha, vinha nos livros, né? O átomo, a partícula indivisível, né? Indivisível? Indivisível, né? E depois foi descoberto, né? Próton, nêutron, elétron, não sei mais o que, quark, dentro de, né? No núcleo ali. Então você vê que os livros de ciência estão sempre sendo reformulados. Sim. Porque a ciência está sempre descobrindo e deixando aquilo que ela entendia como serve. Então, voltando ao ponto, se nós formos ver, os grandes cientistas que marcaram a história, as invenções, eles partiam da premissa que existia um Deus, o Criador. Eu, pouco tempo atrás, estava lendo sobre a vida do, de Thomas Edison, né? não sou chamado inventor da lâmpada, mas também inventor do cinema. Thomas Edison é o inventor do cinema. O cinema existe hoje por causa de Thomas Edison, um grande cientista, deu seu nome gravado na história. Ele é um homem que cria em Deus. Cria em Deus. Pascoal, outro grande cientista, também cria em Deus. Então, muitos outros, e muitos outros, você lê a história da Idade Média, que longe de ser a Idade das Trevas, longe de ser a Idade das Trevas. Hoje é a Idade das Trevas. Sim, né? Pois. Hoje nós estamos vivendo a Idade das Trevas. Naquela época, nunca a arte, a boa arte, a arte de qualidade, com nomes como Johann Sebastian Bach, grandes músicos, o período barroco, depois o período do classicismo, e tudo mais. Tudo isso, a música foi descoberta naquela época. As universidades foram criadas numa base cristã, na época da Reforma, tinha como fundamento a palavra de Deus, a crença do Criador, que nos criou para o conhecimento dele e da sua criação. Então, veja, a ciência está ao lado da Bíblia. A ciência está ao lado da Bíblia. Ela nunca contradiz a Bíblia. que contradiz a Bíblia são teorias que de ciência tem pouco ou quase nada. E você falou de música, se a gente pensar numa composição, por exemplo, de Bach, uma música brasileira hoje, o evolucionismo cai, porque não é uma evolução, é uma involução, cada vez pior. não dá, é difícil. Então, vamos continuar aqui, a próxima, a última parte aqui do segundo ponto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos, da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo o culto, todo o serviço e toda a obediência que ele ouve por bem requerer deles. E aí, eu vou passar para o ponto 3, que diz, né, na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, um Deus em três pessoas, como que a gente entende a doutrina da trindade? É, veja só, voltando àquele ponto, o reverendo Ítulo e meus irmãos, voltando àquele ponto lá no início que nós tratamos sobre conhecer a Deus em sua plenitude e nos é impossível, apenas aquilo que se deu a revelar nele mesmo a sua palavra, nós não compreendemos a trindade como um todo. E é isso mesmo, não há vergonha nenhuma. Mais uma vez, apelando ao reformador João Calvino, ele disse algo sábio, muitas coisas que ele disse sábios, ele também disse algo sábio quando ele falou que onde Deus se cala nós nos calamos também. Onde Deus não se revelou não nos calamos, nós não vamos ousar a fazer considerações daquilo que não nos é revelado. Seria a ignorância nossa, agir com ignorância e imprudência pensar naquilo que nos é insondável. O ser de Deus é insondável. Geralmente, a gente compara as coisas usando a nós mesmos como padrão. Então, a gente diz que Deus não pode ser três pessoas porque nós não somos três pessoas, né? Deus sou eu, o revelador do ídolo é ele, você que está nos ouvindo é você mesmo. Você não subsiste em três pessoas. Mas Deus, Deus não é você nem eu nem o revelador do ídolo. Deus é Deus, né? É uma grande... Ele é o que é. e Deus está infinitamente na sua existência, na sua natureza, longe dos seres humanos, na sua natureza. Ele é muito maior do que os seres que ele criou. Então, o que nós fazemos nesse caso quando a Bíblia fala nos... e dá indícios da trindade? Porque a Bíblia não fala no termo... a Bíblia não tem o termo trindade, né? Ela não usa o termo trindade, mas a trindade é alta, é claramente reconhecida como doutrina bíblica. Por exemplo, se você pensar em Gênesis 1, você vê a trindade ali, você vê Deus, no princípio era Deus, você vê o Espírito, o Espírito paiava sobre a face das águas, você vê o Filho com uma palavra de Deus criadora ali no ato criacional, né? Quando Deus falou, e João vai dizer isso, João vai... Interessante que João vai fazer uma comparação, uma associação no seu primeiro capítulo, no primeiro capítulo do seu Evangelho, ao primeiro capítulo de Moisés, lá em Gênesis, porque o primeiro capítulo de Gênesis começa no capítulo, no versículo 1, no princípio criou Deus, e João começa o versículo 1, no capítulo 1, dizendo, no princípio era o Verbo, então ele está fazendo uma associação dizendo que o Verbo estava lá, que o Filho estava lá, o Filho que ainda não havia se encarnado estava lá, na criação, então você vê na criação o Pai, o Filho e o Espírito, você vê também no Jordão, o Pai, o Filho e o Espírito, tem até um teólogo que diz, queres ver a Trindade, vá ao Jordão, o Pai, o Filho está ali sendo batizado, o Pai é a voz do Céu que diz, este é o meu Filho amado, então é o Pai dizendo que está chamando Jesus de Filho, então é o Pai, e descendo em forma concórdia de pomba o Espírito, então você vê a Santíssima Trindade ali, na bênção apostólica, o apóstolo Paulo fala, do Espírito Santo, do amor de Deus, o Pai, da graça em Jesus Cristo, então meus irmãos, a Bíblia está cheia de evidências, está no ter a Trindade, continuando acerca disso, nós vemos que o Filho é tão Deus quanto o Pai é, e o Espírito é tão Deus quanto o Filho e o Pai são, não há, eles são o mesmo Deus, possuem a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma sabedoria, a mesma onisciência, ou de presença, ou de potência, né, mas eles, ao mesmo tempo, o Filho não é o Pai, o Espírito não é nem o Filho nem o Pai, o Pai não é o Espírito, e o Espírito, e o Filho não é o Espírito, a ideia é de que as pessoas são diferentes, as pessoas são distintas, mas, as três pessoas são o mesmo Deus, concluindo, é reverendo o Híbrido, isso é o que a Bíblia diz, isso que nós cremos, mais do que isso, nós não temos como explicar, porque Deus não deu a conhecer, então, nós humildemente, reconhecemos que o ser de Deus, e a sua complexidade, né, está aqui, além do nosso entendimento, nós sabemos que Deus, subsiste em três pessoas, três pessoas distintas, são o mesmo Deus, o Deus único, o único Deus, agora, mais do que isso, nós não podemos falar, nós não sabemos, e aí nós, humildemente, ficamos até onde Deus se quis revelar acerca dele, na sua palavra. Tá certo, Eveleana. Então, nós estamos chegando ao final do nosso estudo, né, foi muito bom ter essa exposição da Confissão de Fé, que é da Palavra de Deus, né, porque vimos um resumo de várias doutrinas aqui, de uma forma diferente, com perguntas, respostas, né, e, Reveando Paulo, o senhor gostaria de deixar uma palavra final, alguma aplicação para aqueles que estão nos assistindo, sobre alguma coisa que nós falamos nesse capítulo. Então, Reveando Paulo, o senhor gostaria de deixar uma palavra final para aqueles que estão nos assistindo nessa manhã? Bom, sim, primeiro, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite que nos fora feito, né, pelo Reveando Ítalo, muito obrigado, e a vocês também que nos assistiu, né, esteve conosco aí, observando e conhecendo e aprendendo, como nós também estamos aprendendo à luz da Palavra de Deus, pelo que diz a Confissão de Fé de West Mista, a gente agradece a Deus por essa benção, e é um convite mais uma vez também, muito obrigado. Mas, ao querido ouvinte, a gente deixa o nosso abraço, recomendando sempre, né, a confiança neste Deus, bendito, eterno, verdadeiro, este Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós temos acesso, este Deus que nós vimos hoje, tão insondável, com conhecimento tão profundo, tão poderoso, tão glorioso, este Deus, ele se relaciona conosco, ele está conosco, está em nós, por meio de Jesus Cristo, e o Espírito que nos foi otorgado, este Deus, meus irmãos, ele não está alheio, ele não está longe, né, como prega, o teísmo, algumas outras eleições, que dizem. de a obra e a pessoa de Jesus Cristo, então, creia neste Deus, se você já crê, continue crendo nele, pela graça, peça a Deus, graça, de te unir sempre a ele, cada vez mais, você conhecê-lo, à luz, da sua palavra bendita, as santas escrituras, e, meus irmãos, nós também, mais uma vez, agradecemos, a bênção de participá-los deste evento, e fiquem com Deus, foi um prazer, poder falar com os irmãos, aqui, deste aplicativo, e por meio do evento, proposto aí, pelo querido, Reverendo Índio. Irmãos, Deus abençoe, Reverendo Paulo, mais uma vez, muito obrigado, um abraço fraternal, para todos os irmãos, aí de cara aí, e que Deus continue, nos abençoando, por meio da sua palavra. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, Obrigado.